Olá, meu nome é Emerson Dias e estou aqui junto com o Instituto Monitor para convidar você a participar do curso Seja Seu Próprio Coach. Você tem objetivos claros na vida? Tem objetivos e não consegue realizá-los? Você sabia que mudar de hábitos é uma questão de escolha? Este curso vai lhe ajudar a responder a essa e várias outras perguntas. Com teoria moderna e exercícios práticos, nosso curso vai ajudar você a estabelecer objetivos e principalmente cumpri-los. Esse curso é dedicado a você que deseja fazer mais, realizar mais e crescer na vida. Você vai aprender o que é uma vida proativa e como ser seu próprio coach. Agora que você conhece todos os benefícios que o curso Seja Seu Próprio Coach pode lhe oferecer, vá até o site e faça sua matrícula. Invista em você! Tchau, tchau!